Vamos lá, pensão por morte concedida, olha só, a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou servidor público federal, folha 28, artigo 23, olha você aí servidor público federal, é você achando que está na maré mansa, achando que seu lobby deu certo, presta atenção, como é que fica isso aqui gente, a crescida, como é que fica, 50% para dependente e 10% para cada dependente que vier, limitado a 100%, ou seja, se ele tiver 6 dependentes, ele não vai ganhar 110%, ele vai ganhar apenas 100% e saindo esses 10% que sobrou, não vai para dependente lá principal, a conge vai para o governo, vai para o lixo, ele não vai receber mais, isso não é incorporado a mulher, então ou ao esposo ou a dependente ali, o companheiro e tudo mais, então lá para o militar é 100%, é integralidade, quem estava antes de 2003, servidor público federal, também integralidade, mas quem entrou depois, está aqui ó, vai receber pensão de apenas 50%, vamos continuar aqui, é, quando, parágrafo terceiro, quando não houver mais dependentes inválido ou com deficiência intelectual mental grávida, o valor da pensão será recalculado, o tempo de duração da pensão por morte, das cotas individuais, até a data da perda da qualidade, mais uma vez, pensão por morte aqui, para o regime geral, tem limites, tem lá estabelecendo, se a pessoa tem 22 anos, menos de 25, menos de 30, menos de 32, até 44, se ela tiver mais de 44, ela vai receber os 50% em diante, mas se ela tiver menos que isso, tem um prazo ali de 5, 7, 2, 3 anos, essa é a regra para o regime geral, para os servidores públicos federais, vão receber ali, independente da idade deles, olha aí, mais uma vez, a igualdade prevalecendo, na verdade, vamos continuar, é, equiparam-se a filhos, claro, desde comprovada a dependência, os enteados e tudo mais, as regras sobre pensão prevista neste artigo e na legislação vigente na data, na data da entrada em vigor da imediata constitucional, poderão ser alteradas por lei, para o regime geral de previdência social, na forma do artigo 7º do, é, do parágrafo 7º do artigo 40 da constituição, para o regime próprio de previdência, ou seja, pode alterar e para o servidor ficar integral, mas aí é acreditar que eles vão fazer isso contigo, aí tudo bem, vamos lá, 29, folha 29, já estamos na 29, olha aqui, é, vou para o 24, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, certo? Mas, olha o parágrafo 1º, será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação para quem, gente? Para os militares, do artigo 42 e 142, então, para os militares estaduais e para as forças armadas, pode-se acumular pensões por morte, é isso mesmo, pode acumular, é vedada a acumulação, artigo 24 capítulo, da página 29, mas o parágrafo primeiro fala, será admitida, a acumulação para quem? Para os de atividades militares, atividades militares, parágrafo 2º, 1º, 2º, 3º, aposentadoria ou reforma, também vai poder acumular atividades militares, então pode acumular pensão com pensão, aposentadoria com aposentadoria, aposentadoria com pensão, tudo, os militares aí terão direito à integralidade, a paridade e ainda poderão acumular pensão e aposentadoria, olha isso, e também quando se aposentar em um, não precisa romper o vínculo com o outro, tá bom? É desse jeito, nas hipóteses aí no parágrafo 2º, nas hipóteses de acumulação prevista no parágrafo 4º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, ele é parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas, aí ele coloca 80%, se ganha é igual ou inferior a um salário mínimo, 60%, 40%, 20% e 10%, a aplicação do parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, então eu falei para vocês, pode acumular tudo, os militares, aí depois você olhando o parágrafo 2º, fala, não Giovanni, mas é só 80%, 70%, 40%, 20% e 10%, aí você lê logo o parágrafo 3º pequenininho, essa regra de percentual pode ser revista a qualquer tempo, cara, meu Deus do céu, as restrições previstas nesse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquiridos antes da data em vigor, ou seja, esse percentual aqui não será aplicado se for antes da PEC, e se for depois, a gente pode rever isso a qualquer tempo. Vamos lá, as regras de acumulação poderão ser alteradas, mais uma vez, será assegurada a contagem de tempo fictício, quem disse que não pode acumular tempo, contar tempo fictício, gente, olha aqui, página 30, artigo 25 da DCT, será assegurada a contagem de tempo fictício do regime geral nas hipóteses de legislação vigente em vigor para fins de concessão de aposentadoria, para quem, gente? Está tratando dos militares. Por quê? Porque o militar não tem contribuição, se não tem contribuição e ele sair da carreira militar, todo o tempo que ele trabalhou lá sem contribuição, pode contar aqui para o INSS, mesmo sem contribuição, ele não precisa recolher as contribuições do tempo fictício, aquilo ali é contado. Vamos lá, para fins de contribuição, olha só, para fins de comprovação de atividade rural exercida até a entrada em vigor, aí fala ali que tem que se cadastrar como produtor rural e tudo mais, será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, olha aí de novo, para comprovar o efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde no cumprimento vedado a conversão de tempo cumprido após esta data, considera-se nula aposentadoria com contagem de tempo recíproca, considera-se nula aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência com contagem recíproca. Tudo bem, isso aqui até hoje, se você pegou o seu tempo de setor privado, levou para lá, para o setor público, setor regime próprio, para se aposentar, você não pode contar aquele tempo de novo, isso aqui já é vedado até hoje. 26, olha só a média aritmética aqui, gente, será contada, olha só, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuições e das remunerações adotadas como base de contribuição, com base para as contribuições decorrentes das atividades militares do artigo 42, tudo vai contar. E aí coloca o seguinte, atualizados monetariamente correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho e desde o início da contribuição. Já falei isso com vocês aqui, como é que é computado? vão pegar todo o seu período contributivo e o seu período militar, que é contribuição fictícia, também vai contar, isso daí conta. Você vê para a atividade geral, para o setor privado, mas o seu tempo fictício lá vai contar. Isso não aumenta rombo, não, déficit da previdência não, porque, aliás, quem vai pagar é a própria União, então não tem déficit previdenciário, já que ele não contribuiu, ele deveria contribuir para compreender todo esse tempo? É uma questão de justiça. Giovanni, não tem FGTS, Giovanni, não tem greve, não tem... Gente, a gente sabe de todas as particularidades, mas no mundo que a gente vive hoje, os mesmos riscos sociais que um militar, um servidor público sofre, os da iniciativa privada sofrem até mais, não é verdade? Porque pelo menos o militar tem uma arma para se proteger. O privado, o civil aqui não tem. E, ainda das garantias de ter ali um cargo público, não é verdade? Ter estabilidade, continuidade para ser mandado embora, ele tem uma certa estabilidade, mas o nosso presidente aí falou que ia dar arma para todo mundo e até hoje ninguém tem, não é verdade? Como dizem aí, né? Agora faz mãozinha que passa. Estamos aqui no final, gente. Olha, no finalzinho aqui, ele coloca, gente, que os benefícios... Já falei para vocês, vamos lá, voltando aqui. Vai contar todo o tempo. E como é que vai ser computado todo esse tempo? Eles vão pegar 60% das suas maiores contribuições. E, a cada 20 anos, depois de 20 anos, o que exceder é 20 anos, vão aumentar 2%, ou seja, como se for que você tenha 35 anos de contribuição, 20 anos, e esses 15 viram 30. Por quê? 2% a cada ano. Então, você teria ali mais 30%, 60, mais 30, 90% de todo o percentual sobre o seu período contributivo. Os benefícios calculados nos termos dos dispostos desse artigo serão reajustados nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social. Aqui, há uma ameaça a desconstitucionalizá-la, o artigo 201, parágrafo 4º, que diz que a correção dos benefícios previdenciários deverá ser feita pelo valor real do benefício. Isso aqui pode estar caindo. Depois, no 27, ele fala sobre a baixa renda, que será de R$ 1.364,00, principalmente para quem recebe salário-família e auxílio-recusão. Depois, ele fala que auxílio-recusão vai seguir as mesmas regras do salário-família, que o salário-família é o valor de R$ 46,54,00. E aí, depois, ele fala das alíquotas progressivas. Certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Somente poderão ser feitos... Ah, isso aqui é interessante. Ele fala dos buracos. No artigo 29, ele fala que as contribuições terão um limite mensal de um salário mínimo, lembra do trabalhador rural? E ele fala que se não alcançar a contribuição ali, um salário mínimo, o que ele pode fazer? Complementar, pode utilizar o período de um para complementar outro, juntar 3, 4, 5, ou agrupar contribuições. Também somente poderão ser feitos ao longo de um ano civil. Ele não pode usar no período todo. Isso aqui vai ser declarado inconstitucional, ilegal, com certeza, porque se são as contribuições ali, ele pode usar em todo o seu período contributivo. Depois, no artigo 32, ele fala, finalzinho, gente, artigo 32 fala da alíquota de contribuição das pessoas jurídicas. Contribuição social das pessoas jurídicas será de 20%. Aí, olha só, aí nós vamos aqui para o finalzinho, na hipótese, olha aqui, 34, olha aí comigo, na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime próprio de previdência social. Calma aí, se ele está falando na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos segurados para o regime geral de previdência social, serão observados de quem ele está falando aqui? De você, servidor público. A hipótese de extinção dos regimes próprios de previdência complementar. E aí fala que os estados, os entes vão assumir integralmente as responsabilidades pelos pagamentos que tem ali agora, previsão de mecanismo de ressarcimento e complementação, vinculação de reservas e pagamento de benefícios já concedidos. Compensação financeira com o regime geral de previdência social. E ele coloca o palavra único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice, ou seja, barreira. A extinção de regime próprio de previdência social e, consequentemente, a migração para o regime geral de previdência social. É isso aqui. Tá aí, servidor público. E aí